Os bandidos estão cada vez mais audaciosos na hora de assaltar. Antes, assaltavam com o veículo parado no semáforo. Agora, eles estão parando os veículos para assaltar. Foi o que aconteceu aqui nessa avenida. Avenida José de Moraes Correia. Ontem, por volta de uma e meia da manhã, um jovem identificado como Jefferson vinha de um evento musical em sua motocicleta. Quando chegou exatamente aqui nesse cruzamento, um homem com o facão na mão entrou no meio da motocicleta e forçou o motoqueiro a parar. Jefferson, temendo o pior, parou. E, nesse momento, perdeu o seu celular, a sua carteira, o instrumento musical que ele vinha trazendo do evento e o bandido correu em direção àquela rua, no bairro Santa Luzia. Esse trecho que, à noite e madrugada, muitas pessoas passam por aqui. E somente ontem foram duas vítimas. Além do Jefferson, outro rapaz havia sido assaltado também. E o bandido que assaltou o Jefferson pediu que ele levasse a carteira da outra vítima que já tinha sido assaltada. Parece brincadeira. Seria cômico se não fosse trágico. Eu estava em caminho para a minha casa e, mais ou menos, um e meia da manhã, de repente, fui abordado por um cidadão com uma arma, uma faca, que não deu tempo de eu desviar dele. Tive que parar a moto e fui abordado por ele e roubado. Levou meu celular, minha carteira, com alguns documentos e meus instrumentos. Na hora da abordagem, o que passou pela sua cabeça ali naquele momento? Fazer o que ele queria, né? Tentar fazer o que ele queria. Ele queria 100 reais. E entreguei tudo, entendeu? Não passou pela cabeça de reagir, mas não fiz isso por querer continuar a ficar vivo. Não sei. A intenção dele era a pior. E não reagi. Cara, ele estava nítido, um drogado. Só com uma bermuta, descalço, sem camisa, entendeu? Viciado. Ele estava atrás de dinheiro, basicamente isso. O que você tem a falar agora, depois de todo esse susto? Eu tenho que... É muito perigoso. Está se tornando a Panaíba cada dia mais perigosa. E vou evitar andar mais durante a noite e sentindo um revoltado e humilhado, entendeu? Porque a gente trabalha o dia todo, todo dia, para conseguir a documentação, conseguir nossos bens. E vem um vagabundo e tira, assim, de graça. Os comerciantes da avenida se sentem amedrontados. A maioria dos comércios tem grades, cadeados e até placa de advertência. O comércio aqui fecha mais ou menos que hora? É, seis horas da tarde. A maioria dos comércios, a gente observou aqui, tem grades? Tem. Isso é proteção, medo? É medo de assaltante. É muito perigoso aqui, tem cabra sem vergonha de noite, tem muito ladrão, tem assaltante. O seu comércio já sofreu algum assalto? Não, mas já foi roubado. Assalto não, mas já foi. Mas ali na frente, bem aí na frente, ali na frente, se você quiser naquele comércio grande, ali no Machado, você pode ir lá e foi assaltado. Eu mesmo fecho o comércio às sete horas, porque com medo, já fui assaltado. A bandidagem é muito grande, na cidade inteira, em todos os lugares. Porque a gente não pode mais ficar com porta aberta até tarde da noite, a gente fica com medo. O senhor já foi assaltado aqui? Já fui assaltado, sim. Levaram o que do senhor? Só mesmo dinheiro. Eles chegaram, botaram a arma e levaram o dinheiro que a gente tinha na gaveta.